Hoje é dia do que, Val? Perguntas e respostas! Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou o Valerimello. E hoje nós vamos responder quem, Val? Os nossos inscritos no canal adoram esse quadro, adoram. Não deixe esse quadro morrer, faça a sua pergunta, por favor. Exatamente, deixe a sua pergunta aqui neste vídeo aqui, não deixe em outro lugar, não mande Telegram e nem directs. Não, é aqui, ó. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrido, eu sugiro que você se inscreva no canal e marque o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo, já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo pra mais pessoas. Val, seu quadro favorito, muitas perguntas, algumas não muito legais, mas vamos lá. Alguém me chamando de sinistra? E hoje não tem, hoje não tem. Eu me acostumei, vai ver que... Val é sinistra, não sei como ela ainda não está na Globo. Como assim? No zorra total, se não se for, né? A primeira pergunta é do Paulo Brandão. Edu, quais os tênis intermediários com forma larga que você indica? Tênis intermediário hoje a gente chama de daily trainer, treinos diários. Vamos lá, Val. Primeiro modelo que vem à sua cabeça com a forma mais larga. Corre 1. Olímpicos Corre 1. Olímpicos Corre 1. Até o mesmo número, ele já tem uma forma larga. Você pode pegar o mesmo número. True to size. True to size, total. Outro modelo que já vem aqui é o Brooks Ghost 12. Esse daí é um tênis que tem uma forma um pouco mais larga. Pedir o comparativo entre o Ghost 12 e o Glycerin vai sair na sequência aí, né? E é um tênis que tem uma forma um pouco mais larga. Qual mais, Val? Qual mais? 10,80, V10... Isso. New Balance vai... Mas esse ainda tem que pegar um número maior, né? Esse tem que pegar um número maior. Se você pegar um número certinho, ele vai ficar um pouco apertado. Um númerozinho maior, mas ele tem uma forma larga. Outro modelo é o Puma Speed 602. Esse daí dá pra comprar um modelo True to size, um número True to size. E também ele tem uma forma um pouco mais larga, né? Sim. Ele é um tênis um pouco mais pesado, mas ele vai funcionar muito bem. Sabe um modelo que tem uma forma bem larga? É. O Adidas Sense Boost Go. Não é aquele melhor tênis pra corrida, mas pra quem trabalha de pé ou pra quem tem uma joanete, vai aliviar bastante a forma bem larga, Sense Boost Go. Ok. A segunda pergunta é do Bruno Crespi. Quanto tempo demora para amaciar um tênis? E do um bom tênis, é aquele que você tira da caixa e já põe no pé e... Nossa, perfeitinho. Não pesa, não machuca, não tem nenhuma costura. A entressola na batida, não machuca teu pé se você já sente assim que... Hum, tá machucando, eu não tô sentindo conforto. Tênis bom, amaciado é esse daí. Tirou da caixa, já vai funcionar muito bem. Algumas espumas, elas aumentam a flexibilidade com o passar do tempo. Por exemplo, Light Strike é um dos tênis que... Eu lembro que eu corri pela primeira vez com o SL20. Eu falei, nossa, pouco flexível. Mas depois com o passar do tempo, ficou mais flexível. O Fresh Fon também é uma outra espuma que vai melhorando com o passar do tempo, né? É que não existe um padrão, né? De você falando, todos os tênis você tem que esperar... Não. Um mês pra... Não, você... Agora é sempre bom, antes de uma prova, você testar o tênis. Pra ver se não tem nenhuma costura ou nada que vai te incomodar depois com o tempo, né? A pergunta agora é do Otávio Júnior. Edu, boa noite. É, dá pra fazer tiro de boa. Tênis pra treino de velocidade, tênis levinho. Uma boa opção aí pra treinos de tiro. Gosto muito dos anti-pursuit, porque ele é bem... Ele vai em treino de tiro, ele vai em provas longas, em longas distâncias também. Funciona bastante. O Paulo Mariotto. Na sua opinião, Edu, o Nike Pegasus Turbo 2 não se enquadra pra treinos de tiro? Pode ser pra tiro, né? Um tênis bem lavinho, um tênis rápido. Quando você falou isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu fiz um vídeo de tênis rápidos, daí eu coloquei só os modelos 2020, daí eu acho que não tinha o turbo, eles só lá perguntaram isso daí. Ah, entendi. Talvez seja isso. De um boato. Não, não é. 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 Gustavo Henrique, Sky 4 ou Nova Blast da ASICS? Nova Blast. Nova Blast. Um tênis mais leve, um tênis mais moderno, moderno com relação, assim, espuma macia, responsiva e leve, né? Sim. O Sky 4 ficou bem mais pesado, né? A sensação é que ele é um pouco mais alto, Nova Blast, de repente o senhor pode sentir, assim, mas ele é muito confortável, então, e é leve. São duas coisas, se a pessoa procura um tênis confortável e leve, vai encontrar. Miguel Ribeiro, Edu e Val, se vocês tiverem que escolher um set de três tênis, para a rotina de treino e corrida, quais vocês escolheriam? Esse é o tipo de pergunta que é muito difícil. Só três, é muito difícil escolher três. Três tênis, Val. É muito difícil escolher três. Eu não sei por que vocês fazem isso comigo. Fala um, eu falo um. Tá bom, vamos lá. Difícil escolher, mas vou colocar três que são lançamentos aqui, 2020, pelo menos foi o ano que eu usei, né? É o New Balance Fuel Cell TC, Nova Blast, da ASICS, e o 1080 V10, da New Balance também. Realmente, bem difícil escolher. 2020, um ano atípico, né? Não tivemos provas, então, a gente, sei lá, não correu tanto com tênis de competição, pra fazer record pessoal, então a gente usou um pouco mais de tênis pra rodagem, tênis pra daily trainer, né? Tênis com mais amortecimento. Eu vou colocar também o ASICS Nova Blast. Vou colocar mais um tênis da ASICS, que pra mim é um dos mais legais aí desse ano, que é o ASICS Meta Racer. E um tênis que eu tenho usado bastante é o Adidas SL20, esse daí é um pouco mais firme, pra fazer tempo run, tiros, é um tênis que eu gosto bastante. Uau! E o Vaporfly, o Alphafly? Eu deixo o Vaporfly pra treinos de tiro, normalmente são as quartas-feiras, mas tô dando uma economizada, sou sincera em dizer que tô guardando um pouco. Eu fiquei bem na dúvida, assim, entre Nova Blast e 1080, são dois tênis legais aí, pra correr, pra fazer um treino variado, né? Ah, aquele velho problema, só três? É. Eu começo a pensar em outros. Fernando Simões, Edu, existe algum tênis próprio pra pisada supinada? Sempre vejo pronada e neutra e supinada mesmo. Na verdade, você pode usar um tênis pra pisada neutra. Só fique de olho se o teu tênis que você escolheu, ele tem uma área emborrachada na parte externa, um pouco maior, pra evitar o desgaste, né? Vai ter um desgaste maior naquela região, então procura aí um tênis pra pisada neutra. O Alvix. O NBTC é indicado para corredores de elite ou corredor amador intermediário que já está ali correndo seus treinos diários? Pode usar também? Claro! Pode ser, né? É a mesma questão que a gente já fez lá do Vaporfly. Vaporfly não tem regra, né? A regra é, você gosta do tênis, você pode pagar o tênis, o dinheiro é seu, né? Quer dizer... Mas uma coisa que faltou a gente falar naquele vídeo do Vaporfly é que as pessoas que estão buscando melhoria de tempo, recorde pessoal, lógico que vão melhorar a performance com esses tênis com placa de fibra de carbono, né? Sim. Principalmente Vaporfly, Alphafly, TC, MetaRacer, esses modelos aí com certeza dão uma profissão a mais, né? Com certeza! Essa é a função deles, né? E às vezes a pessoa, sei lá, corre um pace 6 e quer correr em 5,5 e melhora, né? Faz todo o trabalho, lógico, sem problema, não é só o tênis, mas faz todo o trabalho, faz todo o trabalho, fortalecimento, emagrecimento, faz todo o trabalho e melhor porque não é o melhor, não tem, né? Você falar, não, é só pra quem é elite, só pra quem é amador, não tá escrito, não existe essa regra na caixa do tênis, não, dedicado a... Ou o vendedor fala, não, não, não posso vender pra você, me mostra a sua carteirinha de corredor da elite, não tem isso, então... O Diego Aspazio Bengui, em Londres vai dar Kip ou Bekele? Putz! Hum, gosto muito de Bekele, mas vai sofrer o menino porque pra mim dá Kip. Eu gosto do Kip, gosto do Kip Chog, então eu torço por ele sempre, então... Mas a briga vai ser boa, né? Vai ser boa, estaremos lá de madrugada... Assistindo? Assistindo, com certeza. Jefferson Tanaka, quantas medalhas você tem? Qual a mais bonita pra você e mais importante? Vocês gostam de fazer outro esporte também pra complementar? Já me deu três perguntas. Nossa, não sei quantas medalhas, tô olhando pra elas aqui. Não sei, não sei o número de medalhas, nunca contei. A medalha mais importante que eu tenho de todas, você fala pra falar, mas não é das majors, cadê as majors, né? Sim, elas são muito importantes, mas você perguntou a mais. Com toda certeza a maratona que eu fiz em 2018, a SP City, por conta de toda a força que eu tive que fazer nos treinos e tudo que eu tava passando na minha vida pessoal, muito difícil, e eu resolvi, em vez de desistir, eu resolvi continuar correndo e usar a corrida como terapia. Então, toda vez que eu tô... Hoje não é mais comum, graças a Deus, eu dou muito valor a tudo, então dificilmente você vai me ver triste ou desanimada, porque hoje em dia tudo é muito bom pra mim. Qualquer coisa que acontece, eu sei que é ensinamento, enfim, né? A gente ia filosofar, mas essa daqui com certeza, porque eu continuei correndo quando eu poderia ter desistido. Eu não sei quantas medalhas eu tenho também, são muitas medalhas, mas a minha favorita é da maratona de Nova York, pra mim é a mais bonita, eu acho. Ela é linda. E a medalha que eu tenho o meu RP na maratona, então pra mim é a minha favorita. Você chorou na largada. E na chegada. De emoção. Porque eu, eu, eu chorei na chegada, mas eu fiquei assim olhando ele lá emocionado. Ué? É. De suportes complementares nós fazemos os funcionais em casa, agora nesse momento, né, de academia, estamos voltando pra academia do prédio e spinning também em casa. Agora o ideal seria uma natação, uma situação em academia com resistência, né? Vamos ver se a gente volta. É, academia, eu acho que tem que fazer, né? Tem. Mesmo não gostando, eu acho que tem que fazer, todo corredor tem que fazer um fortalecimento ou funcional, né? E natação pra dar aquela relaxada também, né? Sim. Então essas foram as perguntas da semana, se você quiser fazer alguma pergunta pra nós, deixa aqui nos comentários, a gente vai ler na semana que vem. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você não, por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade do Sonho de Tênis para a Corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, obrigado, Vão. Obrigado, Edu. Valeu. Valeu. Abraço a todos. Tênis Certo. Tênis Certo. Tênis Certo.